No programa Ronda da Cidade, desta manhã, estamos em contato telefônico com o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul, a FCDL. Vamos falar sobre o ano de 2012. Temos a informação divulgada pela Federação que as vendas em Natal tiveram um acréscimo de 9,7%. Portanto, fazermos uma avaliação do ano de 2012 e até projetarmos o que o comércio espera para esse ano que estamos iniciando. Presidente Vitor Augusto Coque, bom dia! Bom dia, Flávio Weber, bom dia, ouvintes da Rádio Cacique, especialmente do programa Ronda da Cidade. E exatamente o ano de 2012 foi um ano excelente. Nós, lá no primeiro trimestre, estávamos um pouco assustados em razão da quebra da safra e a situação não estava mostrando um cenário muito positivo para 2012. Mas, na metade do ano em diante, em junho em diante, os resultados começaram a ser mudados e nós tivemos aí uma certeza absoluta que o ano seria muito bom quando vimos os resultados da Expo Inter, talvez uma das melhores da história. E nós tivemos, então, vários outros fatores que colaboraram para que chegássemos a esse resultado de 9,7% de vendas maior no mês de dezembro do que em dezembro de 2011. Como, por exemplo, o incremento do 13º salário, que também ficou na casa dos 9%, maior que 2011. Ou seja, mais pessoas empregadas, mais pessoas que receberam o 13º salário, mais pessoas que receberam a participação nos lucros das suas empresas e, consequentemente, mais dinheiro no mercado e que resultou nas vendas muito boas do mês de dezembro. Esse fator o senhor considera primordial para alavancar o comércio, o aumento do poder aquisitivo da população, presidente? Exatamente. Nós temos aí uma situação privilegiada que estamos vivendo nos últimos anos, que é justamente a questão do emprego, onde nós temos aí muitas pessoas empregadas, novas vagas de trabalho, especialmente essas vagas originadas na micro e pequena empresa e que, para terem uma ideia, só no mês de outubro, nós criamos mais de 60 mil vagas no Brasil na micro e pequena empresa. E isso foi uma normativa, uma situação normal durante todo o ano de 2012, as pessoas sendo empregadas, o comércio, o setor do comércio no Rio Grande do Sul empregou 12 mil e 800 novas pessoas, cargos que não existiam e que passaram a existir a partir de 2012. E a economia, então, ela reflete esse comportamento, quando o emprego aumenta, o emprego é estável, se mantém os postos de trabalho e as pessoas têm renda, elas consomem e vão ao mercado buscar, então, satisfazer as suas necessidades e, especialmente, realizar aqueles sonhos e criar uma qualidade de vida melhor. E isso nós sentimos em dezembro e também, esse resultado também, nós temos que atribuir à situação climática que aconteceu nos últimos dias de muito calor em todo o Rio Grande do Sul e que provocou também uma demanda muito acentuada de ar-condicionado, climatizadores, splits, que em algumas lojas chegaram a faltar nas prateleiras. Esse foi um dos produtos mais vendidos no final do ano, presidente? É, esse foi um produto muito procurado, não digo que mais vendido, mas muito procurado e, em razão da sua demanda, ele faltou naqueles dias que antecederam o Natal. Mas o produto que, novamente, foi o campeão de vendas foi do setor mole, que nós chamamos no comércio, que são vestuário, calçados e acessórios, que foi o primeiro no ranking de vendas. E depois nós tivemos aí demandas também na questão dos setores, aliás, nos setores de móveis e eletrodomésticos, que tinham a sua alíquota de IPI reduzida ou zerada, como o caso dos móveis. E as lojas de móveis venderam muito bem em razão também disso e que agora, a partir de janeiro, de uma forma escalonada, esse IPI volta, então, para os produtos, fazendo com que o preço final fique um pouco mais alto. E também nós tivemos uma demanda bastante significativa na questão dos televisores, esses televisores agora com a nova tecnologia, telas mais estreitas, maiores e sistema LED com uma definição melhor. E outro produto que também vendeu bastante foi os tablets, esses mais baratos, e os telefones, os smartphones, em virtude do avanço da tecnologia e da facilidade de acesso, especialmente as redes sociais. Esse ano o clima vem ajudando, nós não temos previsão de seca, presidente. Que projeções dá para fazer para 2013, já nesse início de ano? É, nós consultamos vários especialistas, especialmente essa questão do clima, que sempre afeta muito o Rio Grande do Sul, e muitas vezes até não dá para se dizer que é no setor econômico. O plantador, o dono da lavoura tem uma quebra de safra, e isso imediatamente não se transfere em dinheiro aos seus colaboradores, ao comércio local. Mas o fato psicológico da safra ter quebrado, ele é muito impactante no comércio, e faz com que as pessoas se retraiam. E as previsões para 2013 são muito boas. O El Nino e a La Nina, me parece que vão sossegar, e haverá um ponto neutro, que os meteorologistas falam, e que haverá um equilíbrio entre chuva e sol, o que é muito bom para a lavoura, e quando o setor primeiro vai bem, nós temos aí um resultado muito positivo imediato no comércio. E também nós temos várias prospecções na construção civil e investimentos, como um setor que está crescendo muito no Rio Grande do Sul, que é o setor de gás e petróleo, e haverão investimentos enormes no ano de 2013, tanto em Rio Grande como ali no Vale do Jacuí. E tudo isso mostra que haverá uma rotatividade muito interessante na economia, fazendo com que aconteça novamente aquilo que falamos no início da nossa conversa, que é a manutenção dos empregos e geração de novos postos de trabalho e pessoas com renda. E isso significa vendas. Significa também, presidente, mais investimentos por parte dos empresários? Nós vamos ter também mais fôlego para acrescentar ainda mais a esses números positivos? É, Flávio, tudo é uma sequência lógica. Quando o ciclo da economia está equilibrado e ele está rodando normalmente, quando você vende bem, esse empresário, por exemplo, o lojista, quando ele vende bem e sobra algum dinheiro para ele, ele imediatamente faz investimentos, ou ele aumenta a loja dele, ou ele muda o layout da loja, ou ele faz uma reforma na iluminação dele, ou ele abre mais um ponto comercial em outra cidade, ou em outro bairro. Então, a economia, quando ela apresenta esses sinais de equilíbrio que nós estamos vendo nos últimos anos, isso já começou lá em 1994, quando nós paramos com aquela história da inflação, que chegou em 40%, 60%, até 80% ao mês, e tivemos um equilíbrio através de um plano econômico, e não estamos mais tendo aqueles sustos, aqueles sobressaltos, aqueles programas milagrosos que os governos anteriores lançavam. Tudo indica, sim, que haverá investimentos desses próprios empresários, as pessoas que estão empregadas também fazem as suas economias, e quando faz a economia, gera a poupança, e a poupança, ela faz o lastro para o investimento, e fazendo que, então, tudo continue girando normalmente. Se não houver nenhum fato muito grande na economia mundial que possa desestabilizar essa política que hoje o Banco Central, o governo federal está adotando no Brasil, certamente nós teremos um ano muito bom, e nós estamos prospectando um crescimento aí na ordem de 4,5% real no setor do comércio. Presidente, nós queremos agradecer a sua gentileza de nos transmitir todas essas informações, e esperamos e torcemos para que esse ano realmente, como o senhor falou, seja ainda melhor do que foi 2012. E aproveitamos também para saudá-lo e desejar um feliz e próspero ano novo. Muito obrigado, Flávio Weber, muito obrigado pela oportunidade da participação no programa Ronda da Cidade, e um grande abraço a todos os comerciantes, a todos os cidadãos, e especialmente aos ouvintes da Rádio Cacique. Feliz Ano Novo a todos. Ok, ouvimos Vitor Augusto Coque, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul. Um intervalo em seguida, continuamos com o nosso programa. Ronda da Cidade